Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o upgrade do seu servidor Ubuntu Server 20.10 para o Ubuntu 21.04. De forma bem simples, você vai dar alguns comandos ali e vai ter seu servidor atualizado, upgrade de versão, tá? Então eu vou utilizar um servidor que eu já tenho aqui, já que eu já fiz alguns vídeos deles, né? Vai ficar aí no card acima, que é o mesmo servidor que eu fiz a configuração do OpenSSH Server e depois eu fiz um servidor de arquivos com o Samba 4. Então vai ser esse servidor pra gente já ver se vai funcionar, se depois vai estar tudo funcionando ali depois dessa atualização. Então vamos lá para o vídeo e já conferir como que vai ficar tudo isso daí. Então agora aqui no servidor, na verdade eu tô no meu desktop e eu vou acessar esse meu servidor aí via SSH, tá? Então eu vou dar aquele comando, que eu já fiz um vídeo aí falando sobre como configurar seu servidor SSH. Vou deixar no card aí acima e aqui ó, só vou digitar sudo SSH o nome do meu usuário, o arroba, o IP lá do servidor. Vou dar um enter, vou colocar essa senha aqui, que é a senha do meu computador aqui, tá vendo? Do meu sudo. E aí sim, vai me aparecer aqui ó, a mensagem que eu já tinha configurado lá naquele servidor e a senha do servidor, tá? Desse meu usuário Rogério. Vou digitar aqui e acessei esse servidor aí que também tem o Samba configurado como servidor de arquivos, tá? Aqui ó, cd espaço barra arquivos aqui ó, eu fiz até uma partição, quem quiser também, vou deixar no card aí acima, como fazer o seu servidor, servidor de arquivos com Samba. Então aqui ó, vou voltar, vou limpar. Então vamos lá, para fazer a atualização desse servidor, que eu vou atualizar ele, que ele tá ó, vou dar o comando sudo lsb underline release. dsb menos a, ó, vai pedir a senha do sudo aqui do servidor, né? Do servidor que a gente tá, e aí ó, ele vai me falar aqui ó, que minha, meu id é Ubuntu, tá? É, o Ubuntu que eu tô utilizando aqui como servidor é o Ubuntu 20.10, que é o Groove, tá? Groove e Gorila. E vamos fazer a atualização aí, o Upgrade para a versão 21.04. Então vamos lá, vou limpar aqui e vamos dar os comandos ó, sudo apt update, e comercial e comercial, para a gente conseguir dar outro comando, né? sudo novamente, espaço apt, espaço dist, tracinho, Upgrade e dar um Enter. Aqui ele vai começar aí a fazer todo o processo que precisamos, ó. Vai pedir aqui ó, uma confirmação, você dá Yes apertando o Y e Enter. E é, agora é, vamos aguardar aqui. Pronto, terminou aqui. Então agora vamos ter que dar um comando aqui para reiniciar o servidor, ó. Chutidau menos rnow. E aí ele vai reiniciar aí o nosso servidor. Vamos aguardar ele reiniciar e vamos acessar novamente, né? Deixa eu dar um Clear aqui. E aí ó, vou acessar ele daqui a pouco, novamente. Pronto, vamos lá. Vou colocar minha senha aqui. E acessei ele novamente. Agora temos que instalar mais duas ferramentas, ó. sudo apt install update, tracinho manager, tracinho core, espaço, ubuntu, tracinho release, tracinho upwader, tracinho core. Vamos lá. A senha do meu servidor. E aqui, deixa eu ver, ele está dizendo que já está instalado. Deixa eu ver, ubuntu manager, está tudo instalado. Tá. Então os dois já estão instalados. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cópia de segurança, tá? sudo cp barra etc update manager, release upgrades, para barra etc update manager, release updates ponto original. Pronto, feito isso, agora vamos editar o arquivo, sudo vin, eu utilizo o vi, tá? Para configurar, barra etc update manager, release upgrades, vou dar um enter. E aqui aparece desta forma aqui, para mim, tá? Ó, e é aqui que eu preciso configurar se tiver diferente. Tá vendo aqui, ó, aqui ele me diz, ó, ó, se tivesse como LTS ou como never, eu colocaria o prompt aqui normal. Mas como essa versão aqui não é LTS, então ela já está como normal. Então aqui eu não preciso alterar nada, não preciso fazer nada, tá? Agora se a sua for, é, a versão, a versão aqui tiver escrito LTS, você tem que mudar para normal. Só isso, dá um esc, dois pontos, x e enter, que ele vai salvar e pronto. Agora, vamos dar mais um comando aqui, depois de tudo isso, né? Que é o sudo, dó, tracinho, ó, só dar um tab, ele já completa, tá? Release, tracinho upgrade, tracinho d. Vamos dar um enter agora aqui, e agora vamos aguardar aí, ele vai fazer todo o processo. Aqui, eu vou dar um continuar, eu quero continuar, tá? Yes, dou um enter, e vamos aguardar aí agora ele fazer todo esse processo aqui, que vai demorar um pouco, né? Que ele está atualizando aí o servidor por completo, atualizando de uma versão para outra. Aqui, ó, mais um passo, vou dar o yes para continuar. Essa tela aqui, ele está pedindo para restartar o serviço. Eu vou dar, vou dar no, aqui, aqui, vou dar um ok, ele não tinha necessidade, tá? Ok, novamente, segurar yes. Aqui só dá um ok também. Aqui vamos dar um yes também. Está removendo aí os pacotes antigos. Aqui, outro yes. E pronto, ele está reiniciando agora o nosso servidor. Olha só, o nosso servidor está sendo reiniciado. E vamos acessar ele novamente. Vamos lá, ó. Vou acessar o servidor novamente. A minha senha. Tá, vou dar um aqui. Certo, vamos dar agora o sudo lsb. Opa, lsb, underline, release, menos a. E vamos ver aqui qual que é o nosso Ubuntu Server agora. E está aí, ó. Ubuntu Server, né? Ele não coloca server, mas aqui, ó. Ubuntu 21.04. A gente estava com 20.10 e agora 21.04 e o codinome antes era o Gorilla e agora é o Irsut, que é o hipopótamo, que é a versão mais nova aí do nosso Ubuntu, né? Nosso caso aqui do nosso servidor. Servidor atualizado. Tudo certinho, ó. CD barra arquivos. Ó, tá aqui. Quer ver, ó. Sudo smb status. Aqui, ó. Meu servidor funcionando. Servidor de arquivos funcionando. Tudo certinho. E aqui, no Windows, vamos ver aí se o nosso servidor está funcionando. Barra, barra. 192.168. E aí, ó. Funcionando. Vai pedir o usuário aqui, ó. Rogério. A senha. Acho que eu não tenho permissão ali de acessar, né? E aí, ó. Aqui, ó. Público. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Tudo certinho, tá? Servidor funcionando. Vocês viram que o SSH está funcionando, né? Que eu acessei. E o compartilhamento aqui com o arquivo também funcionando. Com o meu samba aqui, ó. Minhas pastas ali. CD barra arquivos. E aí, ó. As pastas lá que eu estou acessando. Então, tudo funcionando. E o servidor atualizado. Então, pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que não é complicado. É bem simples. Não teve erro. Funcionou sem problemas aí. Igual conforme eu mostrei. Tá? Então, deixa no comentário aí o que vocês acharam. E já deixa seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.